Olá e seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Lei da Atração Maçônica. Eu sou o Lord Marinho, é uma alegria ter você por aqui. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre o poder do pensamento dominante. O poder do pensamento dominante. O pensamento dominante pode tanto levar a pessoa a dar um salto quântico, tudo na vida financeira, na área sentimental, na saúde familiar, realização de sonhos e projetos, como pode levar também pessoas à falência, à loucura, casamento destruído, ser infeliz no amor, ser infeliz na vida sentimental, uma pessoa que não realiza nada, tudo que tenta vai por água abaixo. Infelizmente, a maioria das pessoas no Brasil e no mundo, eles estão sendo vítimas do pensamento dominante para destruição. Isso por falta de conhecimento, que destrói uma vida de uma pessoa, é a falta de conhecimento. Uma vez que a pessoa tenha conhecimento de um fato, ela tenha a possibilidade de corrigir o problema ou de permanecer no problema. O pensamento dominante é a causa hoje dos casamentos que são destruídos hoje. É por causa desse fenômeno conhecido como pensamento dominante. Os noivados, namoro, pessoas que não se dão bem com a família, filho que não se dão bem com os pais, pais que não conseguem se entender com os filhos, devido ao problema da falta de conhecimento sobre os pensamentos dominantes. Então, nessa aula, você vai aprender como transmutar esse poder do pensamento dominante ao seu favor. Ou seja, o jeito de você ser uma vítima do pensamento dominante, você vai aprender a usar esse pensamento para você poder se dar um salto quântico, para que você possa cocriar uma nova realidade. Se você é novo aqui no canal, esse é o seu primeiro vídeo, a sua primeira aula, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós temos aqui no canal dezenas de aulas que já foram gravadas, inclusive são aulas numeradas, para facilitar o entendimento dos alunos, dos iniciados, pessoas que estão em busca de cocriar uma nova realidade, por meio da física quântica, por meio da lei da atração, das leis do universo. Aqui não se trata de religião, trata de física quântica, mecânica quântica, trata das leis do universo. A palavra quântica está ligada a uma realidade diferente das coisas físicas, ela está entre a espiritualidade e a nossa realidade, não tem nada a ver com o espiritismo, alguma pessoa pergunta para nós, mas está ligado à espiritualidade também, e também ligado à lei da atração e tudo mais. Então, na aula de hoje, com certeza vai te ajudar. Terminando a aula, você pode maratonar o canal, e você vai conhecer dezenas de aulas que foram gravadas, que poderá estar ajudando nesse processo de cocriar uma nova realidade. Se você não está satisfeito com a vida que você tem levado até o dia de hoje, você não tem o dinheiro que você gostaria de ter, você não conseguiu até hoje se realizar na vida sentimental, está com um problema sério de saúde, sua vida está afundando, está com o nome sujo, as coisas estão indo de mal para pior, assiste as nossas aulas aqui no canal gratuitamente, e para você poder, então, mudar essa realidade, cocriar uma nova realidade. Aproveitar aqui e responder uma pergunta que uma pessoa me fez, mandou uma mensagem para nós, fazendo uma pergunta sobre como que ele faz para poder ganhar mais dinheiro, diz que ele não consegue sair da trava dos 3 mil. Falei que ia responder essa pergunta aqui na próxima aula. Ele diz, professor, faz anos que eu só ganho 3 mil reais, já montei vários negócios e não consigo. Quando estou chegando na casa dos 5, volta para os 3. Por que eu não consigo sair dos 3 mil reais? Então, a resposta é, você precisa criar uma expansão de consciência respeito de dinheiro, a sua consciência está travada nesse valor. Por mais que você tente montar outros negócios, entrar de sociedade, se você não expandir a sua consciência sobre dinheiro, você não consegue sair desse patamar. Isso faz parte da lei da atração. Nós temos aí no canal aulas prêmios, que são aulas especiais, abaixo de cada vídeo tem um link, e esse link vai te levar até um catálogo onde tem aulas prêmios. Nesse catálogo de aulas prêmios, nós temos uma aula ali, prêmios, chamado O Segredo da Riqueza dos Maçons. Nessa aula você tem mecanismo, vai ter umas ferramentas para você poder expandir a sua consciência para sair dessa trava que você está. Você não consegue passar dos 3, já montou vários negócios, entrou de sociedade, mas não vai. Você vai expandir a sua consciência e aí as coisas vão começar a acontecer. Você vai sair desse nível que você está, você vai mudar o nível que você está. Não faz parte da aula de hoje, mas aproveitando aqui para poder responder essa pergunta, né? O primeiro nível de qualquer ser humano, de a maioria das pessoas, que é chamado a manada, é aquele nível, eu não sei que eu não sei. Ele não sabe que não sabe. Quando a pessoa está nesse nível, é muito complicado, nada vai para frente, nunca vai ter nada na vida, sempre vai trabalhar apenas para sobreviver. É chamado, eu não sei que eu não sei. A pessoa não sabe que não sabe. O segundo nível é, eu sei que eu não sei. Então, se você está aqui assistindo essa aula, você está no segundo nível de consciência. Eu sei que eu não sei. Então, como você sabe que você não sabe, você já subiu aí o nível, e você então pode aprender através deste segundo nível, é possível você aumentar os seus níveis de consciência, e tudo mudar na sua vida. Então, por isso, nós temos aqui dezenas de aulas gravadas gratuitamente, e também temos as aulas prêmios, que são as aulas especiais. Para essa pessoa que diz que não consegue aumentar os seus ganhos, não sai do lugar, já tentou montar vários negócios, não sai do lugar, eu aconselho você a adquirir a nossa aula prêmio, que é o segredo das riquezas dos maçons. Sua mente vai expandir a respeito de dinheiro. Então, as coisas vão começar a acontecer para você, porque o nosso subconsciente acompanha o nosso nível de crença, ele acompanha a sua fé, ele acompanha de acordo com o seu aprendizado, com o seu conhecimento. Se a tua mente está expandida para 30 mil reais, ainda que você comece a ganhar 3, enquanto o subconsciente não te levar você até a casa dos 30, ele não para de trabalhar em parceria com o universo. Isso está listado em outras aulas. Só maratonar o canal, você vai poder então aprender sobre essas situações. Adquire a nossa aula prêmio, o segredo das riquezas dos maçons, você vai ter ferramentas lá para você expandir a sua consciência a respeito de dinheiro. Então, a aula de hoje é sobre o poder da crença, do pensamento limitante. Sabia que 9% dos casamentos que ocorrem hoje, segundo as pesquisas, em um ano a maioria deles acabam em divórcios, as pessoas não conseguem se entender, os namoros não conseguem ir para frente, noivados são desfeitos, pessoas não conseguem ser felizes na vida sentimental, outros não conseguem ter dinheiro para nada, outros não conseguem montar um negócio, quando montam o negócio quebra, pessoas que pegam a indenização da empresa, montam, enfiam no negócio, e o negócio dá errado, ele não tem nem o emprego, nem a indenização, nem o negócio. A responsabilidade desses problemas chama-se pensamentos dominantes, pensamentos dominantes. A responsabilidade só é nossa, nós somos responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida, mas o que leva uma pessoa a sofrer na vida, em todas as áreas, se chama-se pensamentos dominantes. É o hábito que as pessoas têm de conversar consigo mesmo. Vou iniciar aqui contando um depoimento de um seminário que nós fizemos, e uma pessoa no final do seminário veio conversar comigo, e disse, Lorde, por que que eu estou casado há tantos, há tantos três anos, se não me engano, há três anos, os dois primeiros anos do meu casamento, meu casamento era perfeito, e minha esposa entendíamos, as coisas davam certo para nós, e a coisa estava fluindo, depois nós agora não conseguimos nos entender mais, eu amo ela, ela me ama, quando nós estamos longe, nós nos amamos, quando estamos perto, parece gasolina e fogo. Ele participou do seminário, ele queria entender sobre isso, e isso está ligado ao pensamento dominante, como que tudo isso começou? 15 minutos eu conversei com ele, descobri como começou o problema, começou com o pensamento dominante, começou com a questão de louças para lavar, a esposa chegava do trabalho, como ele chegava mais cedo do trabalho, a pia estava cheia de louça, então ele poderia pegar ali, cada um ter o seu hábito, e lavar aquela louça para facilitar para ela, quando ela chegasse, mas ele chegava meio cansado, meio estressado, e não lavava a louça, sentava no sofá, ligava a TV, ia mexer com outras coisas, e quando ela chegava, a louça estava toda em cima da pia, e ela começou a ficar, a desentender com ele por causa disso, mas onde estava o problema, na verdade? ela começou a ter pensamento dominante, a respeito do marido, por causa da louça, mas como que acontecia, esses pensamentos dominantes? as conversas internas, que a pessoa tem consigo mesmo, ela vem através do pensamento dominante, então quando ela estava no trabalho dela, ela ficava o dia inteiro, com aquele pensamento dominante, na mente conversando, que chama conversas internas, todo ser humano, ele tem essa questão das conversas internas, você vai aprender depois de como transmutar, esse problema sério das conversas internas, transmutar em bênção na sua vida, transmutar em prosperidade, riqueza, sucesso, ser feliz, mas como que acontecia, os pensamentos dominantes no caso dela, talvez esteja acontecendo semelhante com você, ela começava a pensar na mente, um pensamento dominante, da seguinte maneira, meu marido é um folgado, não vou citar o nome dele aqui, mas digamos que o nome dele seja, Geraldo, então ela ficava pensando na mente, o Geraldo é um folgado, ele chega em casa primeiro do que eu, que custa ele lavar a louça, eu chego cansada, aí além de eu ter que cozinhar, preparar uma janta para nós, nós temos que lavar a louça, tenho que botar a roupa na máquina, tenho que estender, e organizar a casa, ele chega primeiro do que eu, e poderia ter feito isso, ele é muito folgado, nossa, que cara insuportável, nossa, eu estou pegando raiva desse cara, então ela foi nos pensamentos dominantes dela, nas conversas internas, porque todos nós temos as nossas conversas internas, é ser humano, então você tem a sua conversa interna, que é por causa do intelecto, então ela ficava com a conversa interna dela, sempre na mesma situação, como a lei da atração sempre vai trazer para você, mais daquilo que você está pensando, a lei da atração ia trazendo mais pensamentos, então ela começava na mente dela a falar da louça, daqui a pouco migar para outras coisas, sem contar que ele é um folgado, ele deixa a meia em cima do sofá, ele deixa a roupa em cima da cama, ele levanta de manhã e nem guarda a roupa que ele dormiu, a escova de dente dele fica jogada dentro da pia, ele é um porco, ele é um forgado, então ela foi alimentando isso, quando ela começou a dar atenção para esse tipo de situação, as conversas internas, que virou um pensamento dominante, automaticamente, como nós somos um, um somos nós, estamos interligados um ao outro, por meio da espiritualidade, quando ela ficava pensando mal do marido, pensando mal do seu esposo, automaticamente ela fazia com que a lei da atração fizesse com que o marido também pensasse mal dela, então ela ficava no trabalho dela o dia inteiro com o pensamento dominante a respeito do marido, e o marido começou a desenvolver um pensamento dominante sobre ela, então ele foi encontrando algumas falhas nela, e começou a pensar também, mas ela era uma folgada também, ela não sei o que, ela não cozinha, ela não cozinha direito, ela passa a minha roupa mal passada, nossa é horrível, essa vida a dois, então ele foi alimentando, 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 o pensamento dominante, chega uma hora, quando os dois chegam em casa, eles não conseguem nem olhar mais um para o rosto do outro, porque no momento que você passou o dia inteiro com aquele pensamento dominante, você gera uma empatia, e aí vem o problema, que a lei da atração sempre vai trazer para nós mais daquilo que nós estamos pensando, mais daquilo que nós estamos desejando, e aí chega o momento que o casamento não dá certo mais, a maioria dos casamentos são destruídos hoje por causa do pensamento dominante, devido por causa das conversas internas, isso estou falando aqui do casamento é só um exemplo, tem o exemplo do pai para o filho, a mãe começa a pegar no pé do filho, pegar no pé do filho, e aí ela começa então, começa a descobrir defeitos no filho, ela começa daqueles pensamentos dominantes do filho, que esse meu filho é vagabundo, que esse filho não gosta de trabalhar, ele é um preguiçoso, não sei quem esse menino puxou, a milha não puxou, deve ter puxado ao pai, a fulana, ao ciclano, gera o pensamento dominante, um somos nós, lembre sempre disso, um somos nós, estamos interligados, no meio da espiritualidade, e automaticamente a lei da atração, faz com que o filho também comece a ver defeito na mãe, daqui a pouco os dois não se entendem mais, e vira um pé de guerra, então tem casa que é uma guerra, a família não pode se reunir, se reunir todo mundo é uma guerra, uma confusão, são ofensas, xingos, e automaticamente isso vai afetando a outra área da família, que é a área financeira, a área da saúde, a convivência familiar, e tudo mais, então o pensamento dominante, ele é o responsável hoje, pela maioria dos casamentos destruídos, de pessoas que não conseguem ser felizes no amor, na vida sentimental, na família, por causa dos pensamentos dominantes, quando a questão do dinheiro, é a mesma situação, a pessoa tem uma fatura de cartão de crédito, que vai vencer daqui a 10 dias, a fatura já ultrapassou o valor, que a pessoa ganha, então a pessoa fica com aquele pensamento dominante, que ela conversa interna, conversando consigo mesmo na mente, não sei o que eu vou fazer esse mês, esse mês eu estou lascado, minha fatura de cartão veio 1.800 reais, como eu peguei um vale aqui, eu só tenho 1.200, eu não vou conseguir pagar, e eu não sei o que eu vou fazer, é complicado, essa vida, eu não aguento mais essa vida, isso é um sofrimento, isso é um tormento, isso não é vida, todo mundo é feliz, eu não sou, então pensamento dominante, a lei da atração, sempre vai trazer para você, mais daquilo que você está pensando, mais daquilo que você está imaginando, tem uma passagem no livro sagrado, nós maçons, falamos muito da bíblia sagrada, mas chamamos de livro sagrado, porque nós olhamos para a bíblia como um livro de sabedoria, nós interpretamos de uma forma quântica, e não de uma forma religiosa, e uma parte do livro sagrado, não me engano no livro de Isaías, do homem chamado Isaías, que escreveu esse livro, está escrito assim, assim como pensei, se sucederá, e como decretei, se efetuará, então assim como você pensa, vai acontecer na sua vida, você só pensa em derrota, só pensa em problema, preocupado com o governo, preocupado com a crise econômica, preocupado com isso, preocupado com aquilo, os pensamentos dominantes, eles começam então, a dominar a sua vida, por isso que fala pensamento dominante, e nesses pensamentos dominantes, acaba que gera um paradigma, ou vai gerar um paradigma novo, um programa novo no teu subconsciente, ou vai servir como um gatilho, para disparar um paradigma já existente, nós aprendemos, que um pensamento, quando ele ultrapassa 17 segundos, ele já vira uma frequência, quando ele ultrapassa 68 segundos, ele tem o risco de virar uma crença dominante, um pensamento, vai virar um paradigma na mente da pessoa, se por acaso aquele paradigma já existe, porque a pessoa adquiriu esse paradigma, essa crença limitante, desde quando era criança, então vai apenas servir como um gatilho, é como você puxar o gatilho, de uma espingarda, então o pensamento ultrapassou 68 segundos, ele vai disparar esse gatilho no teu subconsciente, aonde já tem uma crença limitante, e aí a situação tende a piorar, então cada vez que passa, quanto mais vai passar nos anos, mais a vida da pessoa vai andando para trás, por isso que existe um número tão grande de pessoas, que não consegue sair do lugar, chama o nível da manada, é o primeiro nível lá embaixo, eu não sei o que eu não sei, a pessoa não sabe o que não sabe, então como ela não tem essa informação, ela permanece do jeito que está, e como a lei da atração, ela é imparcial, a lei da atração é uma das leis do universo, ela é imparcial, ela não sabe se está atraindo para você bênção, ou maldição, se está atraindo para você alegria, ou tristeza, saúde ou doença, ela simplesmente vai respeitar, a sua frequência, vai respeitar a vibração do seu corpo, a vibração da sua mente, a vibração dos seus pensamentos, e a tendência é ir piorando, feliz das pessoas, que chega até um livro, que fala sobre lei da atração, mecânica quântica, até um canal, igual esse que é o canal, lei da atração maçônica, porque você sai desse primeiro nível, eu não sei que eu não sei, aí você chega num nível que você, eu sei que eu não sei, quando você sabe que não sabe, então você pode usar o seu livre-arbítrio, eu sei que eu não sei, mas como eu sei que eu não sei, eu vou usar o livre-arbítrio em passar a saber, então agora você tem uma chance de saber, você vai entender, você vai conhecer, que existe a lei da atração, a lei do magnetismo, a lei da vibração, que sempre vai trazer para você, mais daquilo que você está pensando, mais daquilo que você fica criando, o seu cinema mental, mais daquilo que você fica imaginando, ou decretando, e quando você consegue descobrir, sobre esse mecanismo, sobre essa lei, você pode usar então a outra lei, que é a lei da transmutação, a lei da transmutação, transmutar esses pensamentos dominantes, em coisas boas na sua vida, primeira situação para você frear o pensamento dominante, é você usar o gatilho do eu sou, que no canal lei da atração maçônica, nós falamos sobre espiritualidade, e lei da atração, espiritualidade tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com religião, não tem a ver com a religião, embora nós respeitamos todas as religiões, seja o cristão católico, o cristão evangélico, o espírita, o budista, seja qual for a sua religião, o islâmico, mas nós respeitamos, porém a espiritualidade, ela não tem a ver com a religião, você pode então, frear esse pensamento dominante, porque eu também estou sujeito, estou sujeito aos pensamentos dominantes, ele sempre vem, por isso a pessoa me dá uma fechada no trânsito, a pessoa me dá uma fechada no trânsito, de um rapaz me deu uma fechada no trânsito, com a moto, desviei a moto dele, e depois ele veio, começou a me xingar, me agredir, eu fechei o vidro, ele veio e deu um tapa no retrovisor do veículo, não quebrou, porque ele é flexível, então ele foi para trás, mas não quebrou, poderia ter quebrado, ter cortado a mão dele, e automaticamente, como qualquer ser humano, vem aquela revoltinha, aquela raiva, que o ser humano está sujeito por causa do ego, inclusive nós temos uma aula aqui no canal, falando sobre o ego, essa questão de querer catar a pessoa, dar uns tapas, xingar, esberrar, provar para a pessoa que ele está errado, vem do ego, assiste essa aula depois, aí no canal, procura essa aula sobre o ego, para você aprender, que o ego é terrível, o ego é que nos leva muitas vezes, a situações de vergonha, de opróbrio, os cadeias estão cheias de pessoas, que não são bandidos, são pais de família, mas estão lá por causa do ego, ele quis provar para a pessoa que ele estava certo, virou uma briga, e aí acabou acontecendo o pior, mas enfim, é o ego que nos leva muitas vezes, a manter esse pensamento dominante, então veio na minha mente vários pensamentos, a respeito do rapaz, nossa que rapaz folgado, eu tirei o carro para ele passar, ele poderia ter passado, aí ele volta com a moto, ainda deu um tapa no meu retrovisor, nossa que ignorância, dá vontade de tacar o carro em cima, por causa do ego, mas como eu conheço as leis, eu não estou nesse nível não sei que eu não sei, já estou bem mais avançado, qualquer dia vamos falar sobre isso, então eu transmutei, quando eu vi que a lei da atração estava querendo trazer mais situações para mim, daquele problema, se eu continuo com aquele pensamento na mente, antes de eu chegar no meu destino, possivelmente um outro motor queria acontecer de novo, ou um outro veículo, porque a lei da atração sempre vai respeitar a sua vibração, ela vai trazer para você mais daquilo que você está vibrando, então o que eu fiz, eu já mudei rapidamente a minha frequência, eu usei o gatilho do eu sou, eu sou e estou vivo aqui e agora, se você quiser saber um pouquinho mais sobre, esse gatilho que nós chamamos de decreto, que serve para neutralizar essas frequências ruins, se eu não me falho a memória, está na aula número 8, você vai aprender a aula número 8, sobre o decreto eu sou e estou vivo aqui e agora, como o meu subconsciente já aceitou como verdade esse decreto, eu só falo uma vez só, então quando eu percebi que a lei da atração já estava entrando em ação, meus pensamentos estavam virando um pensamento dominante, por causa do motoboy, do motoqueiro, na mesma hora eu já disse na minha mente, eu sou e estou vivo aqui e agora, é uma só, é como tirar com a pá, aí na mesma hora zerou, silenciou minha mente, e eu então transmutei, ou seja, eu peguei aquele pensamento dominante, que é virar uma conversa interna, o que é conversa interna? é quando você conversa com você mesmo, você começa a xingar a pessoa, eu estava entrando no ciclo de uma conversa interna, para ficar esbravejando contra um rapaz, eu estava sozinho no carro, vidro fechado, mas eu já estava começando a falar comigo, esse cara afogado, nossa, ignorante, eu tirei o carro para ele passar, eu fiz um favor para ele, mesmo assim ele voltou para trás, quase quebrou meu retrovisor, e não sei o que, então estava virando uma conversa interna, então é essa conversa interna, que leva os casamentos a serem destruídos, é essa conversa interna, que faz um filho pegar ranço, da mãe, o pai pegar bronca dos filhos, é essa conversa interna, que leva os vizinhos a não se entenderem, às vezes a pessoa, só olha para a sua casa, quando você abre a janela, para poder, para entrar ar, aí um vizinho está do outro lado, olhou para a sua casa, não é que ele está olhando dentro da sua casa, ele só olhou, porque nós temos olhos, nossos olhos estão aqui, é para olhar, não tem como evitar, ele estava virado para a sua casa, você abriu a janela, o vizinho olhou para você, olhou para a sua casa, aí a pessoa já bate a janela na cara do vizinho, já fecha a cortina, e aí começam as conversas internas, esse vizinho é afogado, invejoso, ele quer ficar de olho dentro da minha casa, isso já está ligado ao ego, não é você, é o ego, mas a conversa interna, ela começa com o ego, como o teu subconsciente, não sabe identificar, de onde está vindo, ele vai então, responder de acordo com a energia, de acordo com a vibração, de acordo, com essa, energia que vai emanando no seu corpo, que faz parte da lei da vibração, é uma onda, que vai soltando nosso corpo, que é chamada de vibração, então a pessoa começa a conversa interna, esse vizinho é afogado, eu mal abro a janela, ele já quer olhar para dentro da minha casa, invejoso, ele está olhando para a minha cortina, ele quer ver meu quarto, ele quer copiar o meu armário, e taca a janela no rosto do vizinho, ele só olhou, mas aí a pensamento interna, ele passa o dia inteiro com o pensamento, nossa, ainda vou mudar daqui, eu não aguento esse povo, ou Zé Povinho, ou não sei o que, e aí fica ali alimentando os pensamentos internos, esse pensamento interno, ele vira uma vibração, que essa vibração é uma energia, e vai direto para o teu subconsciente, ou vai criar uma nova crença, caso ela não exista, ou vai disparar um gatilho, de uma crença já existente, e aí a vida da pessoa vai virando inferno, e aí tem a questão financeira, eu trabalho em uma empresa, aí a pessoa começa a pegar pensamento dominante, alimentar as conversas internas contra o patrão, alimentar a conversa interna contra o parceiro, um amigo que trabalha junto, começa a alimentar uma conversa interna sobre política, alimentar uma conversa interna sobre dinheiro, eu não tenho sorte na vida, nunca tive dinheiro, minha família nunca teve dinheiro, e começa a contar a história para ele mesmo, meu bisavó não tinha dinheiro, meu tataravô não tinha dinheiro, o meu avô não tinha dinheiro, o meu pai não tinha dinheiro, eu não tenho dinheiro, e pelo que eu estou vendo, meu filho também não vai ter dinheiro, então ele fica alimentando aquelas conversas internas, como se ele estivesse conversando com alguém, e aí vai gerando uma vibração, a lei da atração, o nome real dela é a lei da vibração, todo pensamento que você tem, cada palavra que você fala, cada emoção que você tem, vai se transformar em uma onda, essa onda que é uma energia, se transforma em uma vibração, essa vibração vai para dentro do teu subconsciente, o subconsciente é o portal quântico para o universo, aí o subconsciente libera aquela energia, aquela vibração para o universo, e o universo vai replicar para você, de acordo com aqueles pensamentos, tem situação que é automático, tem situação que já é automático, como eu falei, se eu não mudo a vibração, podia ser que um pouquinho mais para frente, outro motoqueiro poderia arrumar confusão comigo, por quê? Porque muitas vezes a crença limitante já existe, quando a crença limitante já existe, a semente já foi plantada, ela já cresceu, ela já está dando frutos, o que você faz é só estender a mão lá e pegar o fruto, é como se você tivesse um pé de milho, você já plantou a semente de milho, já virou um pé de milho adulto, e já nasceu as espigas, para você pegar a espiga abaixo, esticar a sua mão e fazer a colheita, quando a crença limitante já existe dentro da pessoa, é semelhante ao pé de milho que ele já existe, ele já está lá, então por isso que é instantâneo, porque nós falamos sobre a lei da concepção, primeiro você colhe, primeiro você planta a semente, você cultiva a terra, planta a semente, cuida da semente, e você vai aguando, ela vai crescendo, aquela sementinha de milho, vira um pé de milho, e logo, logo, ele vai estar produzindo milho, isso é quando a crença não existe, quando a crença já existe, o pé de milho já está lá, quando falam que você puxa o gatilho, é o mesmo que você estender a mão, e pegar uma espiga de milho, então por isso tem coisas que você pensa, e já acontece de ruim, aí você fala, nossa, para acontecer coisa ruim comigo, basta um pensamento, mas para acontecer coisas boas, aí todo mundo que fala da lei da atração, diz que eu tenho que plantar, tenho que conceber, tenho que escrever cartinha, tenho que passar, antes de dormir, ficar criando a técnica do cinema mental, e tudo mais, porque essa crença, ela não existe ainda, você está começando do zero, você tem um terreno na sua casa, do lado direito do terreno, já tem milho plantado, já tem pé de feijão plantado, e todos eles já estão dando frutos, do lado direito, não tem nada, só está terra, de um lado esquerdo, já está plantado, e já tem os frutos, do lado direito, é só terra, então, o lado que só tem terra, só tem que cultivar, vai ter que plantar, digamos que o lado que só tem terra, é ganhar a sua prosperidade, é a sua abundância, é a riqueza, é a cocriação de uma nova realidade, como você sabe, não tinha informação disso, o lado que só tem terra, você nunca plantou nada lá, e o lado esquerdo, que é o lado que tem já o pé de milho, o pé de feijão, o pé de mandioca, de macaxeira, esse lado você já plantou, que são as coisas ruins, digamos que sejam as coisas ruins, então, se você quer colher um fruto ruim, só estender a mão e pegar, e do lado direito, você não plantou nada, você não criou uma concepção, da casa própria, do dinheiro, de um negócio próprio, de um negócio novo, do amor na sua vida, então, por isso tem que começar do zero, por isso que muitas vezes, as pessoas falam, é, para mim poder acontecer, uma coisa ruim comigo, basta eu pensar, mas para mim, conseguir algo bom, eu tenho que plantar e colher, claro, porque o terreno está vazio ainda, então, por isso nós estamos ensinando aqui, sobre a cocriação, de uma nova realidade, mas como transmutar então, esses pensamentos dominantes, transformar eles para trabalhar, para trabalhar para você, você pode pôr os seus pensamentos dominantes, ruins, para trabalhar para você, vão ser o seu funcionário, e vão ajudar você a cocriar uma nova realidade, sempre que vier o pensamento dominante na sua mente, sobre o marido, sobre o esposo, o parceiro, a parceira, sobre um filho, sobre o vizinho, sobre o patrão, sobre a tua situação financeira atual, sobre o teu nome que está sujo, a casa que você mora, sobre falta de recurso financeiro, porque falta de viagem, tudo aquilo que vier na sua mente, como pensamento dominante, você agora sabe que sabe, antigamente você estava lá no nível da manada, eu não sei que eu não sei, então não tinha esperança nenhuma, agora você sabe que não sabe, sabendo que não sabe, você pode usar o livre-arbítrio, e construir então uma nova realidade, quando vier o pensamento dominante na sua mente, qualquer momento, porque ele vem, ah vem, isso aí faz parte do ego, 24 horas por dia, se você estiver acordado, o pensamento dominante vai estar aí, não tem como se livrar deles, qualquer ser humano, por mais espiritualizado que seja, a diferença é aquele que tem conhecimento, então ele pode usar a sabedoria que ele tem, o conhecimento que ela tem, para transmutar, esse pensamento dominante, uma cocriação de uma nova realidade, então tua mente, de repente você dá aquela chacoalhada na mente, não os desenhos animados, aí você acordou, opa, tem pensamento dominante aqui, aí você diz, eu sou, e estou vivo, aqui e agora, você vai usar o gatilho do eu sou, primeiro para neutralizar esse pensamento, é um freio, é um divisor de águas, você precisa dividir agora, parar e frear, parar esse veículo, que está em alta velocidade, depois engatar a primeira, e sair devagarzinho agora, normalmente, a sua mente está em alta velocidade, com pensamento dominante, então você tem que frear a mente, parou, eu costumo usar o gatilho do eu sou, se você está a primeira vez aqui no canal, vai na aula número 8, e aprenda como usar esse gatilho poderosíssimo, que pode tirar você de uma depressão, de um síndrome de pânico, pode tirar você, de um pensamento dominante, que está destruindo seu casamento, seu noivado, seu namoro, um pensamento dominante, que está levando você para a falência, você não tem nem para onde cair mais, você está no fundo do poço, assista a aula número 8, que está aqui gratuita, gratuita aqui no canal, no canal Lei da Atração Maçônica, então quando eu digo, eu sou, e estou vivo, aqui e agora, como o subconsciente aceitou como verdade, o poder desta palavra, o poder desse decreto, nós chamamos de decreto, então meu carro que estava já em 80 por hora, ele freia, o veículo que é a mente, fazer uma analogia com a nossa mente, é um veículo em alta velocidade, então você freou, agora você vai engatar uma primeira, quando você for engatar uma primeira, para sair de novo, agora você já vai usar, o pensamento dominante em seu favor, então você começa a criar pensamentos dominantes, favoráveis a você, digamos que o seu problema, seja dinheiro, então você começa a criar pensamentos dominantes, sobre dinheiro, eu tenho muito dinheiro, nossa, eu sou um cara muito rico, isso na mente, eu tenho muita grana, eu tenho dinheiro para dar com pau, minha conta no banco está barrotada, tem dinheiro, é dinheiro debaixo do colchão, é dinheiro no banco, eu tenho conta em 5 bancos, tenho ações na Petrobras, tenho ações na Vale do Rio Doce, tenho ações no Bradesco, tenho ações no Nubank, eu tenho dinheiro para dar com pau, então você começa a criar, um pensamento dominante favorável, você transmutou, você estava com um pensamento dominante ruim, preocupado com um monte de situações, você freou o seu carro, silenciou a mente, através do decreto eu sou, engatou uma primeira, e você agora mudou de direção, você estava indo para um lado, você mudou, você estava indo para a esquerda, você fez uma manobra com o carro, e foi para a direita, esquerda era a direção, que você estava com o pensamento dominante, de destruição, para destruir seu casamento, seu noivado, seu namoro, sua vida dois, sua vida financeira, sua saúde, sua casa, seu lar, enfim, aí você parou, engatou uma primeira, virou para a direita, e agora você vai seguindo um outro caminho, com o pensamento dominante, eu sou muito inteligente, nossa, minha cabeça é a maravilha, eu tenho muita sabedoria, se eu quiser eu escrevo um livro por mês, o todo, gadu, Deus, como você queira chamar, me deu sabedoria para escrever livros, ninguém na face da terra escreve um livro tão rápido como eu, eu sou, eu sou a mulher, eu sou o homem, eu sou o cara, então vai indo de acordo com o seu perfil, eu sou e estou vivo aqui agora, então você pegou um pensamento dominante, destruiu a sua vida, eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas tudo que aconteceu de ruim na sua vida, até o dia de hoje, foi por causa dos pensamentos dominantes, seja financeiro, seja no casamento, seja na vida sentimental, na saúde, moradia, falta de você ter recursos para fazer viagem, tudo através do pensamento dominante, porque você estava lá no nível das manadas, eu não sei que eu não sei, imagina quantos anos você ficou no nível da manada, eu não sei que eu não sei, olha que tragédia, quantas pessoas você não conhece que estão nesse nível embaixo, lá embaixo no primeiro do pó mesmo, no pó da terra, eu não sei que eu não sei, eles nem sabem de nada, você anda, você vai na 25 de março, você vai no centro de São Paulo, vai no Brás, aquela multidão de pessoas para lá e para cá, e eles andam para lá e para cá, e você passa ali e dá uma olhada, no meio daquele monte de pessoas que vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, mais de 99% estão no nível do, eu não sei que eu não sei, só para lá e para cá, acabou se pendurado do lado, olhando a vitrine, quer comprar e não tem dinheiro, e preocupado que tem que pagar o estacionamento, eu tenho que ir logo lá, porque o estacionamento aqui é 30 reais a hora, se eu não for logo lá, vai me cobrar mais 20, eu já não tenho dinheiro, eu não vou pagar 50 reais de estacionamento, e a preocupação com isso tudo, eu não sei que eu não sei, pensamento no nível da boiada, da massa, não sabe de nada, e a vida é só caminhando para a destruição, só caminhando para a destruição, passa um ano, passa dois, passa três, passa dez, passa vinte, passa trinta, e a pessoa passou por essa vida, não realizou nenhum sonho, não realizou nenhum projeto, não atingiu nível de felicidade, nunca viajou para lugar nenhum, nunca foi feliz no casamento, nunca foi feliz na vida sentimental, passou pela vida sobrevivendo, fala o nível da manada que a gente fala, é o sobrevivente, temos até as aulas no canal falando sobre isso, então quando você agora já está em outro nível, você já está em outro nível, como que eu sei que está em outro nível? porque você está aqui assistindo a aula, você já não está mais naquele nível do pó, eu não sei que eu não sei, você já saiu do pó, você já está subindo, você pode estar aí, eu sei que eu não sei, mas já é o segundo nível, você pode usar o livre-arbítrio, como eu já falei anteriormente, então você vai usar essa técnica, transmutação do pensamento dominante, veio o pensamento dominante, freia o seu carro que é a tua mente, vira para a direita, vai ao contrário, engata a primeira, e começa com o pensamento dominante, eu sou feliz, eu sou realizado, na mente, eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho muito dinheiro, minha conta no banco está abarrotada, eu sou empresário, eu sou empresária, eu tenho muita grana, por que quando você faz isso, você vai mudando, as coisas acontecem, porque você está mudando a vibração do seu pensamento, o teu subconsciente, ele é imparcial, ele não sabe a sua realidade, quando você fica pensando muito sobre uma situação, o subconsciente não sabe o que é real, o que não é, ele não sabe nada disso, simplesmente conforme o pensamento dominante vai chegando lá, vai virando uma crença, por isso que as pessoas não vão para frente, o subconsciente é Deus dentro de você, é o universo dentro de você, é Deus dentro de mim, como nós chamamos de gadu, é gadu dentro de mim, quem é gadu? gadu é o grande arquiteto do universo, quem é o grande arquiteto do universo? é o todo, é Deus, é como você queira chamar, é tudo a mesma coisa, então eu falo a palavra Deus, porque a maioria entende como Deus, então, o seu subconsciente é Deus dentro de você, é o universo dentro de você, é ele que vai mover mundos e fundos para mudar a sua realidade, só que ele é imparcial, ele não sabe que se um pensamento dominante está destruindo você, ou se um pensamento dominante está te ajudando, ele não tem consciência, ele não sabe, ele é inocente, eu brinquei em uma aula anterior, não sei se foi anterior, que é como o bebê do superman, o bebê do superman, uma vez minha filha estava assistindo um desenho animado do superman, e ele tinha um bebê, e o bebê era tão forte como o pai, só que o pai tinha raciocínio, o pai sabia o que estava fazendo, o bebê não sabia, então ele entrava debaixo do caminhão, da carreta, levantava aquele caminhão gigante e jogava em cima das pessoas, o pai tinha que vir voando, é uma obra de ficção científica, eu gosto de usar essa analogia para a pessoa entender, o poder que tem o teu subconsciente, o pai vinha voando e pegava o caminhão para não deixar cair em cima das pessoas, e o bebê se ria no chão, levantava as perninhas para cima, as mãos e ria, quase morria de rir, para ele era brincadeira, mas o pai sabia que não, o pai já estava consciente, que se aquele caminhão se caísse no monte de pessoas, já era, mas o bebê era forte igual ao pai, porém, não tinha a consciência que o pai tinha, o subconsciente, ele não tem noção, de que seus pensamentos dominantes estão levando você para a miséria, ele não tem noção, se o teu pensamento dominante te faz você sofrer, que o teu pensamento dominante, está destruindo seu casamento, está colocando doença em você, está destruindo a sua vida sentimental, simplesmente ele é poderoso, a informação chegou até ele, virou uma crença limitante, ele vai liberar essa frequência para o universo, que é o gênio da lâmpada, e o universo vai dizer para você, o seu desejo é uma ordem, claro que a gente fala assim, não é coisa de um piscar de olho, mas as coisas vão acontecendo, fica desempregado, perde o emprego, surge o nome, não consegue pagar o aluguel, então a coisa vai afundando, vai acontecendo, é gradativamente, mas o universo continua te respondendo, a pessoa fala, o universo não me apoia, o universo está contra mim, não, o universo está dentro de você, ele faz parte de você, ele te ama, porque ele é você e você é ele, só que o problema é que a informação, que chega até ele, chega uma informação errada, até para nós muitas vezes é assim, eu tenho empresas, tenho funcionários, às vezes chega uma informação para mim, a respeito de um funcionário, eu tenho que ir lá checar, se eu não checar, vou acabar cometendo uma injustiça, e muitas vezes eu ia checar, aquilo era mentira, era alguém tentando puxar o tapete do outro, imagina se eu vou lá, e vou agir de acordo com a fofoca, que chegou até mim, eu poderia cometer uma injustiça, e prejudicar uma pessoa inocente, mas era uma fofoca, aí eu fui lá e chequei, o universo não faz essa checagem, a informação chegou até ele, ele já vai agindo em seu favor, para ele ele está te ajudando, ele está te abençoando, mas a culpa não é do universo e nem de Deus, mas sim do pensamento dominante, da crença limitante, que a pessoa alimenta desde quando era criança, eu não tenho dinheiro, minha família nunca teve nada, eu sempre sofri na vida, essa vida não presta, dinheiro é do diabo, dinheiro não cai do céu, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é difícil de ganhar, se o presidente tal ganhar, a minha vida vai afundar, então ele tem um monte de crenças limitantes, e aí fica uns pensamentos dominantes dentro da mente, a pessoa fica o tempo todo com esses pensamentos dominantes, pode fazer um teste, quando terminar a aula, aqui 10 minutinhos depois, você faz uma vigia na sua mente, você vem e faz uma checagem na sua mente, deixa eu ver aqui o que eu estou pensando, você vai tomar um susto, você vai ver quantos pensamentos dominantes você tem, que são esses pensamentos que nós conversamos com nós mesmos, então a pessoa quando está ali, lavando louça, lavando um veículo, limpando uma casa, dentro de um ônibus, no metrô, no trem, está parado no trânsito, está dirigindo o carro, a mente não para, ela é igual um rolo compreensor, é igual um cavalo selvagem, ela fica o tempo todo, sai de um pensamento dominante, sai do pensamento dominante sobre o governo, entra no pensamento dominante da família, do marido, da esposa, do filho, do patrão, da conta bancária, do cheque especial, pensamento dominante das faturas que tem que pagar, a conta de energia elétrica que eu não paguei, a conta de água que eu não paguei, e vai virando aquele rolo compreensor, e passa 24 horas por dia, como que a pessoa vai conseguir chegar a algum lugar desse jeito, não consegue, eu não sei que eu não sei, é o nível lá embaixo do pó da poeira, eu não sei que eu não sei, tem outro que já está no segundo nível, eu sei que eu não sei, mas também não se esforça para poder aprender, outro já saiu do nível, eu não sei que eu não sei, já está aí, eu sei que eu sei, mas ele não consegue colocar em prática, ele não coloca em prática, está procrastinando, a pessoa vem aqui no canal, aprende, até adquire uma aula premium, ou a aula poderosa, que tem para a expansão de consciência, que é o segredo da riqueza dos maçons, está lá na aula premium, no link da aula premium, ele vai lá adquirir a aula premium, aprende, essa técnica de expansão de consciência avançada, para riqueza, para dinheiro, mas ele não coloca em prática, ele sabe que sabe, só que ele está tendo um outro problema agora, ele não consegue colocar em prática, o que ele sabe, então, aí as coisas não mudam, não saem do lugar, porque a pior loucura que existe, é a pessoa fazer sempre as mesmas coisas, e tentar um resultado diferente, não tem como, se você faz sempre as mesmas coisas, seu resultado vai ser sempre o mesmo, como a lei da atração vai sempre trazendo mais, para você daquilo que você pensa, daquilo que é os seus pensamentos dominantes, de acordo com a frequência, de acordo com aquilo que está plantado na sua mente, de acordo com seus paradigmas, de acordo com o seu programa, evidentemente que as coisas tendem a piorar, então vai piorando, a pessoa chega no final do ano, faz aquela ceia de Natal, aquela ceia de Ano Novo, se abraça aos familiares, muito legal isso aí, eu adoro essas épocas de festas, aí vem um abraço outro, desejo para você, que o ano agora, e dois mil e tarará, seja o melhor ano da sua vida, é nós que está, e nós vamos agora, esse ano, vamos arrebentar a boca do balão, tudo já deu certo, e esse é o sétimo ano, é o ano ímpar, é o ano páre, é aquele monte de coisa bonita, todo mundo arrumadinho, foi no shopping, comprou roupas, criancinhas, todo mundo arrumado, a mesma fartura, tudo maravilha, aí faz suas considerações, esse ano, é o meu ano, esse ano eu vou arrebentar, esse ano eu vou fazer isso, fazer aquilo, aí quando chega no dia 2, de janeiro do ano novo, continua tudo do mesmo jeito, porque a pessoa, ele não usa as técnicas, que ele aprendeu, não se esforça, não faz nada, aí quando vai chegando no final, daquele ano, quando está faltando os 2, 3 meses, esse ano já era, esse ano, infelizmente, foi um ano de azar, mas não tem problema não, Deus é grande, o próximo ano, eu vou arrebentar, você vai ver, aí vem as considerações de novo, de considerações em considerações, de festinha em festinha, de ano novo em ano novo, a vida precisa cada vez pior, nunca sai do lugar, eu sei, que eu não sei, eu sei, que eu sei, mas não coloque em prática, aquilo que aprendeu, se você não fizer nada, as coisas tendem a cada vez piorar, então use agora, os seus pensamentos dominantes, ao seu favor, quando vier o pensamento dominante, na sua mente, essas memórias que se repetem, quando vier na sua mente, essa conversa interna, nós chamamos de conversa interna, quando você estiver conversando, com você mesmo, essa conversa interna, e querendo que o seu vizinho morra, tem pessoas que pegam um ranço, tão grande do vizinho, aqui entre nós, ele já quer que o vizinho, bate com as dez, essa praga devia sumir, da face da terra, quando vier esses pensamentos dominantes, essa conversa interna, transmuta ela em seu favor, dá aquela chacoalhadinha na cabeça, fala, opa, aqui não, eu sou, e estou vivo, aqui agora, bom, freou agora, vira o carro para a direita, engata uma primeira marcha, e começa a ter as suas conversas internas, favorável, agora a sua reconstrução, na sua vida, ter uma conversa interna, que seja, favorável a sua cocriação, da nova realidade, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou a mulher mais feliz, da face da terra, eu duvido, que nesse planeta, tenha uma mulher, que é mais feliz do que eu, eu sou o homem mais feliz, da face da terra, eu duvido, que tenha alguém, mais feliz do que eu, eu sou realizado, minha família é linda, minha família é maravilhosa, eu moro bem, tenho dinheiro para dar com pau, meu colchão está cheio de dinheiro, o banco, está barrotado, eu tenho ações na Petrobras, tenho ações no Vale do Rio Doce, tenho ações no Bradesco, no Nubank, tenho ações de tu quanto é lugar, eu sou, eu sou, então você mudou, você está com a conversa interna, claro que isso é um teatrinho, que você está fazendo, mas lembra que o teu subconsciente, ele não sabe identificar o que é real, o que não é, então você vai de teatrinho em teatrinho, o subconsciente fica ali, ele vai aceitando como verdade, ele vai aceitando, daqui a pouco, pei, aí sai de baixo, por quê? do mesmo jeito que o universo está sempre trazendo destruição para a sua vida, por causa das sementes que você plantou lá atrás, agora você plantou semente de prosperidade, de abundância, de riqueza, de saúde, de felicidade na vida sentimental, de realizações, então o universo vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, mover mundos e fundos para que seja uma realidade na sua vida, é claro, você tem que continuar trabalhando a sua criatividade, continuar movimentando a sua mente no sentido da espiritualidade, que no canal lei da atração maçônica, nós trabalhamos aqui com duas situações, a lei da atração, as leis do universo, que é a metafísica, a física quântica, e também a espiritualidade, que é para você estar sempre espiritualizado, para não dar brecha para os pensamentos dominantes, não dar brecha para a negatividade, não dar brecha para essas conversas internas, que leva tantas pessoas para o buraco, tantas pessoas, terminar isso aqui agora, pode olhar na janela da sua casa, e ver as pessoas andando na rua, a maioria está lá embaixo, lá no nível do pó, da boiada, não sei o que eu não sei, não tem esperança nenhuma, num bar, bebendo, jogando, e aquela coisa, um monte de conversa afiada, ele não sabe que não sabe, e o subconsciente só criando crenças limitantes, o universo só trazendo respostas, o universo é como um correio, correio só entregando, só entregando, destruição, desemprego, fome, nome sujo, nome sujo na praça, doença, casamento destruído, infelicidade no amor, insônia, pesadelo, depressão, síndrome do pânico, e vai só entregando, e vai só entregando, daqui a pouco a pessoa está louca, quando você vê essas pessoas falando sozinha na rua, hoje mesmo passei para uma pessoa, ela estava falando sozinha na rua, era uma mulher, pensou até com uma feia, você percebeu que era uma pessoa até jovem, e ela estava apontando a mão para o outro lado, xingando, aí eu me assustei, olhei, achei que ela estava xingando, e não tinha ninguém, ela apontava a mão, ela fazia assim, ela dava murro, eu vou te pegar, e falava, eu olhei, o trânsito parou, e não tinha ninguém, isso aí é as conversas internas, possivelmente um período da vida dela, ela alimentou muito essas conversas internas, pegou ódio de alguém, pegou um ranço de alguém, odiou tanto uma pessoa, ficava dia e noite xingando a pessoa na mente, essa maldita, esse miserável, esse desgraçado, eu vou pegar ele, quero que essa praga morra, quero que suma, tomara que um caminhão passe por cima, é verdade, é triste falar isso, é, mas a pessoa com suas conversas internas, quero que morra, quero que desapareça, quero que se exploda, e vai indo, vai indo, e o pensamento dominante, chega uma hora, que o subconsciente, não consegue mais identificar, o que é real, o que não é, por isso que fica desse jeito, nessas alturas, a mente consciente dela, já não consegue mais, controlar, porque o pensamento dominante, tomou conta da vida dela, assistiu aqueles filmes, que as pessoas, cientistas, vem e coloca um chip na pessoa, e ele perde a noção, e ele começa a fazer mal, para um monte de pessoas, e depois vão lá, arranca o chip da pessoa, ele fala, nossa, não era eu gente, me perdoa, eu não sabia, então, é assim que funciona, o subconsciente, ele aceita como verdade, e começa a colocar em prática, aquilo que está gravado nele, então, por isso que a pessoa, ele vai, ele entra nesse nível de loucura, essa mulher que estava falando sozinha na rua, exatamente por causa disso, então, ela ficava lá, o dia te xingando, por quê? Porque um dia, ela ficou anos, isso não é questão de semanas não, isso é anos, a pessoa passa anos, alimentando a mente o ódio, ódio contra o ex-marido, ódio contra a ex-esposa, ódio contra o pai e a mãe, ódio contra o filho, ódio contra o vizinho, ódio contra o governo, e vai alimentando, e vai alimentando, quer o mal de um, quer o mal disso, só conversas internas, e essa praga, essa desgraça, tomara que morra, tomara que se explota, tomara que pegue fogo, tomara que isso, tomara que, conversando internamente, chega uma hora, que a mente da pessoa, com perdão na palavra, vira um inferno, e aí, só internando no hospital psiquiatra, mesmo através de tratamentos, para tentar silenciar a mente, através de remédios, e mesmo assim, depois a pessoa, já não é mais o mesmo, já não é mais a mesma, então, usa a estratégia, da transmutação, quando você perceber, que está com conversas internas, que a sua mente está conversando, com um monte de bobagem, que não vai te acrescentar em nada, pega essas conversas internas, freia a mente, com um carro que está em alta velocidade, você estava indo para a esquerda, vira o seu carro para a direita, que é a sua mente, engata a primeira, e fala, agora é a minha vez, agora eu sei que eu sei, eu estou consciente que eu sei, e eu estou colocando em prática que eu sei, então você começa aí, eu sou bem sucedido, eu sou feliz, eu sou rica, na mente, eu sou isso, eu sou aquilo, e fica lá, é um jogo, é uma brincadeira, mas é um jogo bacana, porque mal não vai te fazer, o que pode acontecer é o teu subconsciente aceitar como verdade, daqui a pouco o bicho vai pegar, começam a acontecer coisas maravilhosas na sua vida, porque você mudou de direção, você pegou aquela crença limitante, pegou aqueles pensamentos dominantes, aquela conversa interna, que você conversava sozinho com você mesmo, e colocou ele como para trabalhar como teu servo em seu favor, então você vai armar um monte de pessoas para trabalhar para você, que são as conversas internas, coloca para trabalhar para você, muda o pensamento, e aí com o tempo, uma hora o subconsciente aceita como verdade, e o universo vai começar a trazer coisas boas para você, você vai dormir melhor, vai acordar melhor, as portas vão se abrir para você, vai surgir novas oportunidades, tem mais força para trabalhar, tem mais ânimo, vontade de lutar, vontade de batalhar, vontade de ser uma pessoa bem sucedida, desejo de abrir um próprio negócio, desejo de ser um palestrante, desejo de ser um seminarista, desejo de ajudar outras pessoas, desejo de socorrer, de resgatar os animaizinhos abandonados na rua, então você começa a mudar de direção, de tanto você forçou a barra, freou o carro que a mente virou para a direita, engatou a primeira, e começou então a botar as suas conversas internas, para trabalhar em seu favor, é uma luta, é uma guerra, as coisas funcionam assim, você passou a vida inteira com o pensamento dominante, passou a vida inteira com as suas conversas internas, agora você vai ter que lutar para poder sair desse buraco, mas a boa notícia é, que gota d'água e pedra dura, tanto bate até que fura, você vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, e aí gradativamente as coisas vão acontecendo, mas é gradativamente, não é porque você foi lá, e fez isso por uma semana, 15 dias, daqui a pouco vai ter pessoas digitando embaixo, aí nos comentários, perguntando, Lorde, eu tenho que fazer isso por quanto tempo? É 3 meses? Está com preguiça, nem começou ainda, já está querendo parar, então esquece o negócio de 3 meses, 2 meses, 21 dias, faça isso para o resto da vida, há mais de 20 anos, que eu faço parte da ordem maçônica, e os maçons, eles praticam a metafísica, a lei da atração, a lei da atração, as leis do universo, é isso que é maçonaria, é estudo, não tem nada a ver com religião, o pessoal fica falando bobagem aí no YouTube, digitando, postando vídeos sobre maçonaria, é para poder conseguir ganhar visualizações, tem nada a ver, ele nem sabe o que está falando, ser maçom, é estudo, é ciência, é você, é trabalhar em você mesmo, nós somos conhecidos como, com ordem dos pedreiros, porque nós todos os dias, estamos trabalhando em nossa vida, lapidando nosso pensamento, lapidando a nossa mente, lapidando a nossa vida, para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho, um pai melhor, uma pessoa melhor para a sociedade, ajudar as pessoas, que estão aí precisando, por isso eu tenho que ir gravando essa aula aqui, tem pessoas que ficam bravos comigo, que eles querem que eu vendesse tudo isso aqui, porque acho que está atrapalhando, onde a pessoa mandou uma mensagem, me xingando, diz que eu estava atrapalhando os negócios deles, falei, eu estou atrapalhando você em que, meu querido, eu nem te conheço, essa atrapalhando, porque você fica dando tudo de graça, aí no YouTube, e a gente se mata para fazer um curso aqui, e aí não consegue vender, por quê? Porque você já deu tudo de graça, aprende a trabalhar, rapaz, aprende a ganhar dinheiro, falei, meu, 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 cara, você nem me conhece, nem sabe de onde eu sou, de onde que eu vim, se eu estou precisando de dinheiro, você não tem nem noção, quem eu sou, quem eu deixo de ser, então, eu estou aqui para te ajudar, você a cocriar uma nova realidade, para você mudar essa vida, para que as coisas venham a acontecer para você, está certo? Então, começa a aproveitar essas conversas internas, que está aí dentro de você, na sua mente, que era desfavorável, e coloca elas como servos, para trabalhar em seu favor, cocriar uma nova realidade, mudança de direção, arrependimento, no livro sagrado, quando fala em arrependimento, a pessoa entende tudo errado, a palavra arrepender, o mestre Jesus disse, arrependei-vos, que é chegada a vós, o reino de Deus, depois ele disse, o reino de Deus, está dentro de você, as pessoas ficam olhando para cima, o reino de Deus, está dentro de você, a palavra se arrepender, quer dizer mudança de direção, muda a direção, você estava indo para a esquerda, com pensamento dominante, destruitivo, conversas internas, destruitivas, passou a vida inteira, no nível do pó, eu não sei que eu não sei, agora você sabe que sabe, coloca em prática, se arrependa, muda de direção, muda para a direção, engata uma primeira, e começa a cocriar uma nova realidade, é uma luta, é uma batalha, é gradativamente, é como um fazendeiro, que está preparando a terra, para plantar lá soja, plantar o milho, plantar o feijão, o arroz, é uma luta, tem que arar a terra, jogar adubo na terra, lançar a semente, cuidar da terra, para que as ervas daninhas, não venham destruir a semente, jogar água, jogar produto químico, para matar as pragas, e depois, quando tudo estiver pronto, vem a época da colheita, mas a maioria, não quer esperar a época da colheita, se ele pudesse, ele ia direto na colheita, ia ficar perguntando, daqui 30 dias, será que a minha conta, vai estar barrotada de dinheiro, meu caro, planta uma sementinha, para você, de milho, no seu quintal, em uma vasilha de vidro, e fica observando, como o processo maravilhoso, daquela semente, pega um jarro de vidro grande, compra aí, aquele aquário pequenininho, que serve para guardar peixe, enche de terra, adubo, joga uma semente de milho, lá e deixa plantado, dentro da sua casa, porque de vidro, para você ver o processo, como que é, daqui a pouco, a sementinha de milho, está soltando as raízes, daqui a pouco, está saindo para fora, daqui a pouco, o brotinho, chega na atmosfera, daqui a pouco, já vira um pé de milho, bebê, daqui a pouco, um pé de milho médio, daqui a pouco, chega no pé de milho adulto, daqui a pouco, as espiguinhas, já estão nascendo, porque você vai entender, que o processo, de plantar e encolher, ele demora um pouco, é normal, é como a gravidez, é como a concepção, não é assim que funciona, a mulher ficou grávida, hoje o bebê nasce amanhã, tem que esperar, o tempo determinado, o tempo de uma vida, tem que lutar, tem que batalhar, persistir, insistir, você passou a vida inteira, com pensamento dominante ruim, inteira, com suas conversas internas, cheio de pensamentos bobos, ódio muitas vezes, e agora começou a criar, uma nova realidade, e fica olhando no catálogo, faz 21 dias, que eu estou acompanhando o Lorde, e nada, faz 60 dias, que eu estou acompanhando o Lorde, e nada, eu quero só ver, o que vai acontecer, porque até agora, não aconteceu nada, e não vai acontecer, você está com ansiedade, esquece a ansiedade, se preocupa em, atrair para você, começando pela paz, fique em paz, eu sou e estou vivo aqui agora, vá lá na aula número 8, aqui no canal, assiste lá, coloque em prática, a primeira coisa, você vai colher de imediato, quando você está praticando, a lei da atração maçônica, de imediato, você já colhe a paz, você vai dormir melhor, vai estar em paz, o restante, vai acontecendo, gradativamente, degrau por degrau, nível por nível, até você alcançar, o sonho, os seus desejos, todos serem realizados, tá certo? então é isso aí, transmuta, essas conversas internas, pega essas conversas internas, tolas, de bobagem, de ódio, de ira, de raiva, de fracasso, de derrota, de miséria, de pobreza, de doença, de infelicidade, e transmuta ela em alegria, felicidade, riqueza, sucesso, abundância, e ser feliz em todas as áreas da sua vida, e gradativamente, você vai chegar lá, gota d'água, e pedra dura, tanto bate, até que fura, um grande abraço, e até a próxima aula.